Boa tarde, eu sou Rosi Madeu e hoje eu estou substituindo Vera Lúcia, que está impossibilitada de apresentar o programa. Hoje, em um dos estúdios da TV Itaipo Açú, temos Cal Muniz, que é artista plástico formado pela UFRJ e é articulador pedagógico no Colégio Estadual Caio Figueiredo, de Inoã. Cal foi convidado pela coordenadora Cláudia Rodrigues, do programa IST HIV AIDS, no Centro de Testagem e Acolhimento, no Hospital Conde Modesto Leal, em Maricá. Boa tarde, Cal. Seja bem-vindo à TV Itaipo Açú. Diz para mim, você montou uma exposição de arte e prevenção lá nesse Centro de Testagem e Acolhimento? É, na verdade, eu tinha montado uma outra exposição, que era o Universo Pop, no Tiago Inferno, História América Começa Assim. E a Cláudia, ela me convidou, a partir desse trabalho do Universo Pop, a trabalhar com ela, a fazer um trabalho para tirar esse estigma de hospital. O que você pensa da arte? O que eu penso da arte? Eu, enquanto articulador que sou, eu não tenho partido político, o meu partido político é a arte, então eu uso a arte como uma forma de comunicação para poder me aproximar de questões que eu acho, assim, de suma importância socialmente. Você, como articulador pedagógico, como lida com esse assunto na escola? É, é muito interessante, porque eu anteriormente também, eu não sei se foi isso que ela viu no meu Facebook, sei lá, esse trabalho, eu já tinha feito um trabalho em Maricá buscar material, né, porque eu não tenho disponibilidade, assim, o Estado não tem disponibilidade. É a favor do que eu faço, é espaldado, né, tem uma responsabilidade, é muito sério, de fato. E fez um oral falando sobre a ST. E daí eles vinham me perguntar, não sabia nem o que que eram, o que que é isso da ST? você não enfrenta nenhum tipo de problema na escola não, eu sou muito, pelo contrário as pessoas gostam muito de mim porque eu sou muito aberto, né sou muito aberto para o papo porque eu gosto menos de falar dessas questões, então sempre que eu falo, estou falando de racismo homofobia tudo que é questão que aborda agora, vou falar do índio, que é o dia do índio, é hoje entendeu que também minoria entre aspas, né, negros gays, entendeu então tudo isso, eu acho que o melhor espaço para se falar sobre isso é uma escola pública olha só, as minhas peças elas estão à venda tá, é só chegar lá no hospital, todas aquelas peças estão à venda tá, e meu contato é, deixa eu dar aqui é, cal é, cal nós da TV Itaíguaçu agradecemos a sua presença aqui, é, obrigada por conceder essa entrevista para nós e sucesso para você eu fico muito grata a TV Itaíguaçu Itaíguaçu a toda equipe pela gentileza muito obrigado a TV Itaíguaçu a TV Itaíguaçu vamos combinar você volta aqui é, apresenta esse projeto fala quando vai ser onde vai ser quem são os participantes e a gente combina também de ir para a Rádio Sideral Cozumadeu Espaço Sideral toda sexta-feira 11 horas da manhã a TV Itaíguaçu 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 a TV Itaíguaçu